Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. E vem chegando, vem chegando, notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Vai se chegando próximo das eleições e começa a surgir projetos eleitoreiros com aparência de demagogia perante a população de Nova Friburgo. Desta vez, os vereadores Cristiano Gueni e Carlinhos do Quica protocolaram um projeto de emenda à lei orgânica propondo a diminuição dos salários dos vereadores, prefeito e vice-prefeito. Segundo o projeto de autoria dos vereadores, os futuros legisladores receberão 10% dos salários do deputado estadual. Isso representaria um valor de R$ 2.600,00 por mês ao vereador e R$ 9.900,00 para o prefeito e a metade para o vice-prefeito. Aí então é o projeto dos vereadores. Lembramos que o Cristiano Gueni foi secretário de saúde. Houve muita denúncia de irregularidades, denúncias principalmente por diversos vereadores pares de Cristiano Gueni. A gente gostaria que o vereador realizasse uma fiscalização, uma auditoria referente aos contratos que lesaram aos cofres públicos, que inclusive levou à subida da Polícia Federal em Nova Friburgo, o afastamento da secretária. Logo em seguida o vereador assumiu. E a gente não teve nenhuma informação, se o vereador quiser falar, a respeito da sua gestão, se efetivamente foi realizada alguma investigação, alguma auditoria, e punido aqueles que tudo indica, conforme ato da Polícia Federal e da Justiça Federal, que chegou a afastar a secretária de saúde, desvio de um grande dinheiro referente à saúde pública. Então, a gente espera primeiro que o vereador trate do presente, ou seja, que ele efetivamente fala de sua gestão, quais foram as atitudes tomadas a respeito de responsabilizar aqueles que tudo indica lesaram em milhões os cofres públicos. O vereador que deu sustentação, dá sustentação ao governo Renato Bravo. Gostaríamos que ele vivesse o presente e falasse efetivamente da situação da saúde, entre outras situações do governo Renato Bravo. Lógico que esse projeto é importante, a fim de dosar o salário, tanto de vereadores como também de prefeito, mas principalmente a fiscalização da honestidade, da probidade administrativa. Então, a gente espera que o vereador fale do presente, fale efetivamente do que ocorreu na Secretaria de Saúde, quais foram as atitudes de fiscalização, quais foram as correções referentes aos contratos emergenciais, e bem como a punição daqueles que efetivamente tinham o dever de zelar pelo dinheiro público, mas criou-se, na verdade, uma hemorragia. Eu conheço o vereador há anos, então a gente espera que tanto a questão do futuro seja tratada, mas também a questão do presente e também as questões pretéritas referentes à gestão. Há uma CPI na Câmara, CPI da Saúde, com indícios graves de superfaturamento, desvios ao procedimento licitatório denunciado pelo vereador Zezinho do Caminhão, pelo vereador Hélito Moreira, pelo vereador Pierre. A gente precisa entender essas denúncias. Então, a gente pede ao vereador que, além desse projeto, que é importante, que fale do presente e também do passado, referente à gestão da morte, à gestão da saúde, que causou muitas mortes pela negligência, a fim de que possamos entender a real situação e bem como os atos que foram tomados referentes à saúde pública em Nova Friburgo. A nova TV deixa os microfones abertos, a fim de que o vereador possa falar. Afinal de contas, a gente também abriu os microfones para o vereador Hélito, o vereador Pierre, o vereador Zezinho, que apresentaram as denúncias. E nisso, o vereador também tem a oportunidade, o qual eu já conheço há anos. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar.